Boa noite, boa noite ao público presente, boa noite aos internautas. Hoje a minha fala é parabenizar também as conselheiras tutelar pela eleição de ontem, parabéns a todas, a todos da comissão também que trabalharam na CMDC-A, parabéns a todos. Agora, eu tenho várias pautas, eu quero alertar as mães que amanhã os servidores da área da educação infantil vão fazer a paralisação de duas horas. Qual o motivo? O motivo é o salário. Então o motivo é esse, e é lógico, eles têm todo o direito de lutar pelo salário digno, eles têm o direito sim, como qualquer cidadão também tem o direito de lutar pelo seu salário, de ter reajuste sim, e eles estão certos realmente de lutar, e eu quero só alertar as mães que também pensem na família, neles também, como cidadãos, eles são cidadãos e professores que trabalham com as suas crianças, que têm o seu tempo com eles. Então eu peço aos cidadãos de Vinhedo que também pensem neles também como profissionais que merecem ser valorizados. Uma outra questão muito importante também, sobre a entidade Reencontro. Eu só vou deixar vocês informados, a Câmara Municipal recebeu um ofício da Polícia Federal, que também pediu documentos da CPI, e foi mandado para eles também. Então a Polícia Federal está investigando a entidade Reencontro também, só para deixar vocês informados. Uma outra coisa importante que acontece, a Prefeitura, eu consegui colocar no papel que, em vez de aumentar o número de crianças em creches públicas, ela diminuiu e direcionando para escolas particulares. Eu fiz o documento mostrando tudo detalhado e enviei para o Ministério Público. Além disso, eu mandei a falta de vaga em creche, compra de serviço em vagas, comprando serviço em vagas em creches, o mandado de segurança aumentou e a creche desativada. Então eu mandei sobre essas pautas para o Ministério Público. E eu quero informar a vocês, a população de Vinhedo, que a promotoria abriu inquérito contra a Prefeitura sobre essas questões que eu coloquei para vocês. Então foi aberto o inquérito, está sendo investigado, porque eu consegui mostrar em documentos que realmente houve possível indirecionamento às escolas particulares, para contratar. Entenderam? Então foi feito isso. Então foi aberto o inquérito sobre essas questões aqui. Agora, falar um pouquinho. Vamos falar um pouco a verdade. Como sempre, eu gosto de falar a verdade e isso incomoda os grupos, grupos políticos, principalmente, querendo não, ano que vem é um ano de luta, de guerra. Um fala aqui, outro aqui, vem mentira ali. Então o ano que vem é um ano que vai ser bem gostoso de mostrar as verdades mais ainda. E tem um monte de verdade para ser mostrado. Então, para vocês terem ideia, O Edu falou aqui que o orçamento vai para 520 milhões. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Onde está o dinheiro da nossa cidade? Não mantém nem o que tem, que já tem. Não consegue nem manter isso. Não consegue manter o que já tem. Construir coisas novas está difícil. Fez um empréstimo lá para a segunda entrada da capela. Até hoje, nós estamos esperando. Então eu quero alertar a população de Vinhedo que ano de eleição agora vai aparecer tudo. Vai fazer tudo para enganar o povo. Realmente é isso. Para enganar o povo. E vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vai vir os prédios do CDHU. Olha, está aqui o prédio do CDHU para a população de Vinhedo. Para quê? A eleição está aí. É para isso? Pode ver. As entregas dos prédios do CDHU sempre é feita próximo à eleição. Então eu espero que o povo acorde. Porque faz três anos que eu estou aqui. Esse mês aqui faz três anos. No final desse mês, eu vou estar entregando entregando folhetinho de agradecimento pelo meu trabalho e agradecendo o povo que me colocou aqui. Então faz três anos que eu estou nesta casa. E foi a vontade do povo. Mas assim, imagina. Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê? Primeiro, se o prefeito está descumprindo, é fácil. É só entrar com a pedido de cassação dele aqui. E caçar o mandato dele. Mandar ele embora. É fácil. É fácil. Eu já disse um monte de vezes aqui. Tem lá, prédio da polícia militar. Foi pago. Não foi utilizado. Saiu o dinheiro. Abriu o inquérito, a promotoria, abriu uma ação contra eles. E aí? Nada. Está no juiz. Está lá no juiz. Essa casa aqui pode entrar com o pedido de cassação contra o prefeito sobre isso. Eu posso entrar com o pedido de cassação contra o prefeito sobre isso. Só que eu estou esperando o quê? Mais uma decisão lá, porque eu sei quem vai recorrer. Aí vai ter a desculpinha. Né? E não é só isso, não. Tem muitas coisas. Antes de acabar o ano, vai vir à tona. E é importante isso. É importante. Vai vir à tona. E é bom para o povo saber. E ver. Pode ter certeza. Vai vir. Agora, é engraçado, né? Olha como é o jogo, né? O jogo de interesses. Jogo, é... Para vocês terem ideia, existia grupos que eram contra esse governo corrupto. Até se vestir de frango, se vestiram. Hoje, defende esse grupo. Defende esse grupo. Olha que coisa estranha, né? Essa política, né? Que... Não sei do que... O que envolve essas pessoas para fazer esse jogo, né? De mudar de lado. Fazer esse... Primeiro, eu já disse muito claro aqui. Eu nunca vou mudar de lado. Qual é o meu lado? Meu lado é defender o interesse do povo. Isso daí ninguém vai tirar de mim. Sou oposição, sim, a esse governo. Tá? É esse governo. Eu sou. Eu sou contra esse governo. Por quê? Tá aí. Pessoas marcam exames, consultas, demora dois... Tá sendo agendado, sabe pra quando? Fevereiro do ano que vem. Consultas sendo agendadas pra fevereiro pro ano que vem. Exames. Nossa, nem me fala. Quem paga? É o povo. Por causa do quê? Jogos. Jogos de interesse. Jogos, né? Toma lá da cá. Jogos. Esses jogos. Que eu não faço parte, não participo e nem quero participar. Nem quero participar. Eu só quero alertar bem a população de Viedo que o ano que vem é o ano de eleição, tá? E espero que o povo de Viedo não caia nesse jogo, né? Olha, estamos fazendo. Olha, estamos aqui. Olha, estamos aqui na rua. Policlínica. Ô! Lá na escola. Estamos na escola. Espero que não caia nesse jogo. E eu vou alertar, sim. Eu vou fazer meu papel de vereador de alertar. Tá? Como sempre eu faço. Como eu sempre eu faço. Goste ou não, esse é meu trabalho. É isso que eu estou fazendo. Faz três anos que eu estou nesta casa. Tá? Três anos fazendo trabalho transparente. Transparente. E falta mais um ano. Falta apenas mais um ano. E eu agradeço cada dia que eu estou aqui por representar e fazer a vontade do povo. Ser a voz do povo. Realmente. Tá? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Esse mês faz três anos. Três anos que eu estou aqui. Obrigado, Vienheiro. Obrigado a todos. Boa noite e boa semana para vocês. Até.